Música Pessoal, e quem não for inscrito no canal ainda, aproveita, já se inscreve, já curte, ativa a notificação, ativa o sininho e também compartilha com os amigos, tá? Ainda vou continuar com meus projetos, tem muita coisa boa vindo por aí, tá? Podem ter certeza disso e vocês fazem parte disso, ok? Pessoal, como prometido, eu vim falar com vocês, né, sobre o resultado da silagem do capiaçu. Esse é um vídeo muito aguardado, muita gente me pediu, eu não havia conseguido até então, mas hoje eu resolvi sentar pra falar com vocês, explicar a realidade. O que realmente aconteceu e os resultados que eu obtive, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto, a silagem ficou boa? Claro que eu vou até mostrar ali pra vocês, tem alguns pontos que ela começou a criar um certo mofo, tá? De umidade. Mas também é natural, porque a silagem, ela pode perder até 20 centímetros, tá? Isso acontece, tá? Então, pode acontecer essa perca, é natural. Outro ponto, eu observei que isso foi, teve algumas camadas que foi falta de socar mais. Então, quando vocês forem fazer, verifiquem a tração do trator, pra ele tá trabalhando naquela marcha lenta, pra socar bem devagar e várias vezes. É algo que tem que ter muita paciência pra funcionar corretamente, tá? Outro ponto. Depois que eu havia feito, né? Claro que tudo é um aprendizado. Eu fui ver outras experiências e algo que eu acho que seria bacana, até na próxima silagem. Colocar os 3% já no ato da silagem. Na hora que você tá fazendo, já colocar o fubá de milho, já colocar o milho, tá? No caso, se você tiver o milho disponível, já triturar e colocar no meio. Ou se você for comprar ele já moído, também misturar. Sabe aquelas camadas? Entre as camadas, porque ele vai ajudar na fermentação e também vai aumentar a energia da tua silagem. Ele vai suprir a falta que vai ter o capiaçu. O capiaçu, ele ganha em proteína, ele perde em energia. Se você colocar 3% só, bem pouco, de milho, ele já vai subir isso. Além do teu custo ainda continuar 30% a 40% inferior a uma silagem de milho. Essa foi a minha experiência até o momento. Com relação a leite. Todo mundo me pergunta, aumentou teu leite? Caiu teu leite? Manteve? Pessoal, na verdade não aumentou. Por quê? Porque a silagem, ela tem menos proteína que o capiaçu fresco. Então, se a gente comparar qual é o melhor, a silagem do capiaçu, do jeito que está aqui, ou o capiaçu fresco? Eu ainda opto pelo capiaçu fresco. Dá mais trabalho? Dá. Não vou dizer que não dá. Bom, pessoal, e se vocês me perguntarem, qual o melhor, se é o capiaçu fresco ou a silagem? É uma resposta difícil. Por quê? Porque depende a tua realidade, a tua necessidade. Cada propriedade tem uma realidade diferente. Mas hoje, eu, eu particularmente, ainda prefiro o capiaçu fresco com relação à proteína que ele possui. Mas por facilidade, totalmente, a silagem. Então, quando você quer praticidade, algo mais fácil, mais prático, vamos para a silagem. Até para evitar uma perca, um desperdício, né? Por exemplo, o meu capiaçu passado ponto, você faz a silagem dele e ele está ali, guardadinho. Numa época de seca, numa época que o capiaçu demorar um pouco mais para crescer, tua silagem está ali. É uma reserva para o teu inverno, para o seu período seco. Então, é muito útil, é muito viável. Até, eu no caso, vou fazer de outra forma. Eu não vou parar de fazer silagem. Vou continuar fazendo, mas farei de outra forma. Tá? Então, eu vou alterar. A gente verifica o que pode melhorar. Sempre buscar a melhora. Sempre buscar, né, inovar e facilitar o teu trabalho também. Mas, ofertar o capiaçu fresco também é excelente. Por quê? Ele fresco, o teor de proteína é maior, tá? A única questão dele fresco todos os dias é, às vezes, você ter que cortar num dia de chuva, né? Você tem que despender um tempo para cortar ele, depois para picar ele, né? Então, assim, demora um pouco mais. Só que a proteína dele acaba sendo maior. Então, vai depender da realidade da tua propriedade, tá? Eu aqui, agora, como se diz, eu já fiz, eu já vi como funciona. Eu vou mudar, eu vou alterar algumas formas de fazer ele, tá? Ele ficou muito bom, realmente ele ficou excelente, ficou amarelinho, cheiroso, palatável. As vacas comem super bem, tá? Só que ele tem um teor de proteína um pouco menor, tá? Do que o capiaçu fresco, tá? Só que é prático. Então, vai ter que ver como que é a tua realidade, o que você precisa no momento. Se você tem possibilidade de cortar ele fresco todos os dias, ok? Se você prefere já ensilá-lo, ok também. For uma área muito grande, né? Então, muito gado, porque tem a questão também, né? Ele fresco, para você cortar para muitos animais, você vai demorar mais tempo. Então, a gente tem que analisar a realidade de cada um. Qual sistema vai funcionar para cada propriedade, para cada produtor, ok? Mas ambos são bons à sua maneira, tá? Vai depender do que você quer no momento. Até o próximo silo que eu vou fazer, né? Quando o meu capiaçu estiver no ponto novamente, eu vou voltar a ofertar ele fresco. Mas vou fazer novamente silagem de uma parte. Eu gosto sempre de trabalhar com os dois, né? E essa próxima parte que eu vou fazer silagem, desta vez, eu já vou fazer em sacada, tá? Eu vou fazer em sacos. Já vou deixar pronto, né? É mais prático ainda. E vou colocar 3% de fubá de milho, de quirela de milho em si, né? Já para aumentar a energia, já ficar perfeito, prontinho, entenderam? Então, já vai ser uma forma um pouco diferente de trabalhar, tá? Olha, pessoal, como está a silagem. É que está um sol bem forte aqui, aí está complicado, mas... Olha a camada que eu comentei para vocês, ó. Essa camada aqui, ela deu uma umedecida. Mas não é muito, não, tá? Então, essa camada eu não estou dando para os animais. Tá, ó. Umedeceu esse pedaço, ok? O restante, ela continua bem. Às vezes, eu estou notando que tem um ou outro foco de mofo ali, ó. Mas eu tiro também, senão faz mal para o animal. Bom, é isso, pessoal. Tá? A silagem, ela é válida. Ela é muito útil, tá? Mas eu ainda quero permanecer ofertando o capiaçu fresco, ok? Tá? O capiaçu, como está, que foi cortado para fazer a silagem. Acabei, não deu tempo de jogar adubo, acabou acontecendo tudo aquilo. Eu comecei a correr com a minha mãe e não consegui adubar. Mas eu vou tentar adubar no meio ainda. Agora que eu estou conseguindo ficar por aqui, tá? Mas ele cresceu muito bem, mesmo assim. Mesmo com a seca. Mesmo sem a adubação adequada no momento, ó. Graças a Deus, ele cresceu muito bem. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que ajude vocês ali na tomada de decisão. Vocês verem o que vai se adequar melhor à sua realidade, tá? Qualquer coisa, eu estou à disposição. Pessoal, eu estou retomando tudo agora. Então, eu continuo novamente pedindo desculpas. Se eu demorar, às vezes, para responder, tá? Mandem nos comentários. Falem o que vocês acharam. Se vocês já fizeram a silagem de capiaçu. Qual foi a opinião de vocês. Se tiveram os mesmos resultados que eu, tá? Ou se fizeram algo diferente. Comentem também. Falem. Compartilhem as experiências. Né? Ou se vocês ofertam ele fresco também. O que vocês acham. E vamos trocando ideia. E vamos um ajudando o outro. Porque é isso. O produtor de leite. O diferencial do produtor de leite é isso. É que ela troca experiências. É um ajudando o outro. Porque alguém sempre sabe algo que pode te ajudar. Ninguém sabe tudo. Ninguém detém todo o saber. A gente está aqui para aprender todos os dias. Tá? E o que eu vou aprendendo, eu vou passando para vocês. Ok? Muito obrigada. Tá? Quem não está inscrito lá no meu Instagram, pode entrar. No Instagram eu posto o dia a dia. Então, lá, todos os dias eu estou postando alguma coisa. Entrem lá, acessem, tá? Me sigam, né? E também deixem aqui nos comentários a opinião de vocês, tá? Muito obrigada. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. E tenham um ótimo dia.